Os brasileiros não falam sim. Bem-vindos ao Oncle Brasil, o meu nome é Rodrigo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como um brasileiro local fala. Mas antes eu te convido a se inscrever no meu canal e depois do vídeo deixe o seu like se você gostar. Isso me ajuda muito, combinado? Então agora vamos nessa. Eu tive a ideia de fazer esse conteúdo por causa de uma conversa que eu tive com o meu aluno e a conversa foi assim. Eu perguntei para ele, você visitou o Brasil? Ele respondeu sim. Legal e você quer voltar? Sim. Nesse momento eu parei a conversa e comecei a explicar para ele alguns detalhes de como o brasileiro realmente fala. É claro que da forma que ele respondeu, todo mundo vai entender, mas está muito básico. Então agora pessoal, vamos ligar o Brazilian Local Mode. Vamos ler essa frase juntos? E depois a gente vai entender através de mais exemplos. O brasileiro pega o verbo que foi utilizado na pergunta e o utiliza na resposta, no mesmo tempo verbal em que a pergunta foi feita e no pronome pessoal correspondente. Vamos voltar ao diálogo que eu tive com o meu aluno. Você visitou o Brasil? viu? Ao invés de responder sim, ele vai responder visitei. Então aqui pessoal, a gente está falando do verbo visitar. Eu fiz a pergunta no passado. Ele tem que responder no passado. Eu usei a segunda pessoa do singular. singular. Você. Você visitou? Ele tem que responder na primeira pessoa do singular. No passado. Então, eu visitei. Ele responde visitei. Legal. E você quer voltar? Aqui a gente está falando do verbo querer. No presente. Você quer? eu usei a segunda pessoa do singular. Eu usei a segunda pessoa do singular. Você quer? Ele tem que responder na primeira pessoa do singular. No presente. Quero. Então pessoal, é assim que os brasileiros falam. Vamos ver mais exemplos. Você gosta de futebol? Gosto. Verbo gostar. No presente. Eu usei a segunda pessoa do singular para perguntar, né? Você. E a pessoa vai responder na primeira pessoa do singular. O pronome eu. Gosto. Quando a gente está falando de terceiros, de outras pessoas, o pronome pessoal não muda. E a gente mantém o mesmo tempo verbal. Por exemplo, eles gostam de futebol? Gostam. Ela fala português? Fala. Ele estuda com você? Estuda. Então pessoal, é assim que o brasileiro fala. Se a gente agora quiser falar no futuro. Aqui pessoal, eu estou usando o futuro simples. Eu não vou entrar em detalhes. Eu vou deixar aqui para vocês a aula que eu dei sobre futuro simples, tá pessoal? Então a ideia aqui é mostrar para vocês como funciona essa ideia no futuro. Você vai falar para o Brasil. Você sempre vai pegar o verbo ir, né? Vai e usar ele, tá? Para responder. Então no caso, você vai segunda pessoa, segunda pessoa do singular. Você vai? Vou. Ela vai? Vai. Eles vão? Vão. É assim que funciona, pessoal. E tem mais um caso um caso para passar para vocês, que é bem simples, na verdade. Quando na pergunta usarem o já, é só você também responder com já. Você já fala português? Já. Eles já pagaram a conta? Já. Então pessoal, vocês já sabem falar como um brasileiro local. Vocês gostaram do vídeo? Não podem responder com sim. Pessoal, para vocês verem mais exemplos e praticarem, eu vou deixar aqui o link do artigo com os exercícios que eu fiz para vocês. Combinado? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!